Ok, ok, a bomba no dia certo. Boa noite, Nelson, boa noite, Brasil. Sejam bem-vindos ao TV Fama neste dia 7 de janeiro, terça-feira, hein? Vamos que vamos, com muita bomba. Agora é o seguinte, lá vem a bomba. Sérgio Malandro quebra o palco com o apresentador, entrevistador da televisão brasileira. Será que é a maçã? Será que foi uma pegadinha do Malandro ou não? Hoje você tira essa dúvida. Ex-galã da Globo, entrevista exclusiva. Ele vai falar por que ele se recusa a fazer novelas e onde, aonde ele está morando, Nelson? Essa eu quero ver também. E agora, aquilo que você ainda não sabe do mundo da celebridade. Agora, Frank Aguiar, ele está fodendo. Ele tem uma namorada 21 anos, mais nova. Vai dizer pra gente se isso atrapalha ou ajuda. Sempre presente nos eventos que falam de música, o TV Fama encontrou com Frank Aguiar e sua esposa, Carol Santos, no Exponeja, em São Paulo. Sempre junto com ele, né, Carol? Isso, eu sempre acompanho ele em tudo que posso. Com uma carreira sólida no mundo forrozeiro, Frank Aguiar celebra 30 anos de carreira. Pra tanto, ele revelou que vai fazer dois grandes discos, dentre eles, um menos acelerado. Estou dando em primeira mão essa notícia, viu? São dois projetos. Entraremos em estúdio pra fazer dois grandes discos, já pra começar a comemorar os 30 anos de carreira. É um projeto de carreira. Os fãs tradicionais vão curtir músicas existentes e outras inéditas. E um projeto que se chama Evolução. Esse eu vou mexer na ferida da galera. Eu vou cantar músicas que não são temas cantados da atualidade. Geralmente estão cantando muita, né, bebidas, traição, amor perdido, essa coisa toda, sofrência. Que é bem-vindo, é legal, é sucesso, todo o meu respeito e aplauso. Mas eu vou pra outra linha agora. Um projeto que eu quero mexer na ferida das pessoas, na vida, o que é que é importante. E vocês vão curtir muito, tenho certeza que vai ser um grande presente pra comemorar os 30 anos de carreira. Você vai cantar músicas também que não é do seu segmento musical? Esse projeto que se chama Evolução é só músicas que não é do meu segmento. É um presente que eu também queria me dar, que me encontro muito com esse estilo, com essa... Tô vivendo muito essas experiências, essa coisa da evolução. E esse projeto a galera vai se surpreender, é diferente. Mas qual o segmento musical? Não pode dar uma pistinha? Posso, ele é calmo. Ele não é acelerado como o forrozão que a galera tá acostumada. O acelerado vai ter. Os fãs que curtem esse ritmo acelerado que eu faço, dançante, não se preocupem. Vou continuar, não vou mudar de estilo. Apenas vou me presentear e presentear os fãs de um outro segmento que estão me pedindo. Frank Aguiar e sua esposa falaram da relação e também salientou que a diferença de 21 anos entre ambos não atrapalha o relacionamento. Agora a diferença de idade de vocês dois, que é de 21 anos, nunca atrapalhou, Frank? Não, a idade não. A gente tem vivências no relacionamento. A gente tem os contrastes também, mas estamos procurando ajustar. Isso sempre vai existir, mesmo que você seja ali de uma mesma geração, o homem mais velho, a mulher mais nova e vice-versa. Mas é uma coisa que eu sinto que não atrapalhou. Estamos em sintonia, mas também tem os nossos altos e baixos, como disse, é normal no relacionamento. Mas estamos nos dedicando muito para evoluir junto. Eu aprendo muito com ela, apesar de ser mais nova, 21 anos. E ao mesmo tempo, compartilho minhas experiências, que é muito valiosa. Frank Aguiar tem quatro filhos de relacionamentos anteriores. Sua esposa tem um. Será então que os dois pensam em filhos? Quando que vai vir o filho de vocês? Aí é um segundo momento. Esse momento a gente está primeiro acertando, né? A gente está aproveitando. Eu até falei para ele. Antes eu queria o mais rápido. Eu falava, Frank, eu quero logo. Agora tem hora que eu falo, Frank, eu estou exausta. Vamos tirar um de dia só. Nós dois a gente não consegue, por causa das crianças, principalmente dos pequenos que têm oito e seis anos. E aí a gente fica naquela correria também trabalhando, faculdade. Então, assim, a gente quer ter, mas vamos esperar mais um pouquinho. Ele é muito romântico com você? Quando quer, ele é. Quando ela está boazinha, aí eu devolvo. Mas não é só esperando o bem-estar dela, não. Eu também faço minha parte. Eu sou a Fável, mas ainda preciso evoluir mais nesse tema. Acredito que ela merece, eu também mereço. É muito bom quando a gente se doa no amor, na dedicação. Tem dia, né? Tem dia que nós tomamos amor, não é dói, tem dia. Tem dia que a gente poste um negócio bacana, daqui a pouco estamos brigando, digo, ô povo mentiroso, esse povo da internet, só manda coisa boa, ninguém sabe o que que passa entre quatro paredes também. Ok, ok, Xuxa, jogo aberto no TV Fama. Ela vai falar sobre as revistas masculinas que ela já fez, afinal, ela se arrepende disso? Já posou nua, né? Xuxa Meneghel foi entrevistada por Gilberto Gil dentro do Canal Brasil. O músico, então, quis saber da Rainha dos Baixinhos se quando criança, ela imaginou que, de alguma maneira, ela iria se envolver com crianças. Porque eu nasci em Santa Rosa, que é no Rio Grande do Sul, que é uma cidadezinha muito pequena. Mas é muito, muito pequenininha, ela nem tinha no mapa. Então eu não tinha noção do que eu poderia conquistar. Ah, eu queria, sei lá, eu queria que as pessoas me conhecessem, eu era metidinha. Mas eu não sabia cantar, eu não sabia dançar, eu só queria aparecer. Não imaginava que eu pudesse entrar no mundo infantil, porque aos 18 anos eu estava lançando, eu tinha feito revistas masculinas, eu tinha feito as três revistas aqui do Brasil. Xuxa ainda afirmou que naquela época era bem diferente posar para revistas masculinas para os dias de hoje. Antigamente, as modelos, atrizes, elas faziam porque era o top fazer revista masculina. Hoje em dia já não, é uma coisa mais pejorativa. E eu estava lançando a revista. Foi como o Maurício Scherman me viu num programa, etc., que era do Ziraldo, e me convidou para fazer um programa infantil. Eu falei, esse cara está doido, eu estou com a revista masculina na mão. Falei, como assim, né? Aí eu perguntei para ele, por quê? O que você está fazendo? Você está brincando? Ele falou, não. Ele me olhou, ele fez assim, você tem uma mistura de Peter Pan, sorriso de Doris Day e a sensualidade de Marilyn Monroe, que eu acho que as crianças e os adultos também vão gostar. Depois disso, a vida de Xuxa mudou. Dois anos na Manchete, o convite para a Rede Globo. Aí na Rede Globo aquela coisa voou, então quando eu fui, fiquei das 8h às 10h, das 8h às 11h, das 8h ao meio-dia, das 8h a 1h, de segunda a sábado. E aí aquele boom acontecendo, tudo acontecendo muito rápido. E por que as crianças eram loucas por você, Xuxa? Mais uma vez, eu pensei assim, eu acho que a criança gosta de mim por causa do meu visual, né? Falei lá, aí eu vou ficar velha e elas vão me descartar. E aí... Você tinha esse? Eu tinha. Foi um presente de Deus? Porque eu não fui preparada para a televisão, eu não fui preparada para trabalhar com criança. A única coisa que é certo, é certo, e eu amo, amo criança. E eles sabem disso. Críticas, como você recebeu? Algumas eu entendi, algumas eu até aceitei, outras eu não aceitava muito pela minha imagem. Aquele estereotipo de loura burra, ou que está ali só para tirar o proveito de alguma coisa. O fato das pessoas não terem aceitado eu ter me relacionado seis anos com uma pessoa mais pública do Brasil e do mundo, que era o Pelé. Então, foi dos meus 17, dos meus 23 anos. Foi esse problema. Eu fui visto como uma coisa... Eu fui apedrejado algumas vezes. Mas eu acredito que se isso tivesse acontecido hoje em dia, na época que nós estamos com a internet do jeito que é, que as pessoas antigamente, elas tinham que te mandar recado através de cartas, ou terem alguma possibilidade de sair no jornal. Hoje em dia, não. Qualquer pessoa pode te detonar. E o preço que se paga com fama? Se eu falo alguma coisa que não agradou, nossa, mas vira uma polêmica do cão. Se eu não falo, vira também. O sonho de ser mãe? Eu tinha terminado o meu relacionamento com 23 anos, com o Pelé. Depois eu engatei com um... Fiquei uns dois anos sem namorado, sério. Depois eu fiquei com o Ayrton por dois anos. Aí depois a gente separou. E aí ele morreu depois de um tempo. Aí eu resolvi ser mãe. Ele me falou assim, não, só se a gente se casar. Aí eu falei, eu não estava querendo me casar, eu queria ser mãe primeiro. Então aí eu queria fazer disseminação artificial. Fui para Los Angeles, para Passadena, para ver como é que era. Mas eu estava namorando o Luciano. E o Luciano não achava certo isso. Daí a gente, então, numa conversa, resolveu, sem casamento, que o bebê tivesse um pai. Pela primeira vez que a gente fez as relações sem camisinha, eu engravidei. Nunca me passou pela cabeça, para não dizer nunca, vai, talvez de tantas pessoas falarem, eu cheguei a imaginar, mas não me passou pela cabeça que ela poderia ser a Xuxinha, a pessoa que poderia entrar no meu lugar e fazer. A eterna cobrança para se manter sempre jovem. É imposto por a gente, que está na frente das câmeras, que a gente tem que ficar bem. A gente está tendo que fazer as máquinas possíveis para melhorar o colágeno, para melhorar ali. Mas eu morro de medo de fazer alguma coisa e mudar a minha cara. E eu sou muito cobrada disso. Ok, ok, mais uma estrela da TV sofre assédio. Mas foi agora, não? Então, entrevista exclusiva com Maite Proença, ela vai falar o que ela fazia quando era assediada. Deve ser bem contrário. E é importante essas entrevistas, porque quem vê os mais jovens percebe os erros que talvez elas cometeram. Exatamente, como agir nessa situação, né? Maite Proença é uma mulher que aprendeu a ser forte com os perrengues da vida. Mas não dá para se manter forte 24 horas por dia, né? Questionada pelo jornal O Globo, em que momento sente mais falta da mãe, ela disse, Eu só comecei a falar disso publicamente, porque eu estava no programa de TV numa tarde de domingo e foi exposto a todo o Brasil essa particularidade que eu guardava porque eu achava que era íntima e que fazia parte da minha história particular. Não se faz uma carreira com a piedade de ninguém. Mas quando a gente sofre esse tipo de trauma, a minha mãe foi assassinada pelo meu pai, eu tive asco físico do meu pai, não conseguia encostar nisso. Se para algumas mulheres sexo pode ser um dos pontos para se ter uma boa relação a dois, para Maite, não acho sexo tudo isso que dizem. Questionada sobre ser uma mulher linda e que fez muitos papéis sensuais na carreira, Maite nos surpreende mais uma vez. Não tinha consciência de nada de que mulheres não gostavam quando eu entrava num lugar, os homens ficavam mexidos, pensam com a cabeça de baixo. E por conta disso... Eu fui assediada várias vezes, mas não dava um passar fora. Eu tive uma pessoa que... Eu não vou ficar contando aqui detalhes, mas enfim, pessoas que te atrapalham a tua vida sistematicamente, perseguindo mesmo. Isso aconteceu e acontece. Se dizendo ingênua, Maite disse... Maite usou sua rede social para apoiar Regina Duarte, que foi duramente criticada por ter uma opinião diferente dos demais colegas de profissão. Fiquei com vergonha da minha classe, da mesma forma quando destruíram a carreira do José Maia em troca de um feminismo torto. E continuou... Eu já trabalhei com o Zé, ele nunca avançou para cima de mim. Ok, ok, descobriram a primeira profissão da Valmar Chiori. Mas ela é de porta em porta? Pois é, trabalhou duro. Ela deu uma entrevista para a Antônia Fontenelle, na Lata, e ela falou que vendia cosméticos, sabe? Aquela revendedora que vai na casa... Que ganhava dinheiro. Ganhava, e olha só como ela está hoje. Em entrevista ao canal Na Lata, de Antônia Fontenelle, Val Marchiori abriu o jogo sobre diversas polêmicas. Val relembrou o passado e disse que fez dinheiro com uma empresa muito antes de ser casada. Gente, ela me pagava muito tempo. E a história vem lá, desde meus... Na verdade, eu comecei vendendo cosméticos, né? Porque eu queria comprar um sapato. E meu pai não me deu, e aí eu comecei... Minha professora me ajudou a... Eu vendia de porta em porta. Depois eu fui empregada de uma única empresa que eu fui... É, que eu trabalhei com carteira assinada. Eu tenho até hoje, gente. Que é uma empresa de marca e escrever. Na época eu fazia relações públicas. Aí depois veio a transportadora. Val revelou que ficou casada há 12 anos, teve dois filhos e falou sobre a briga na justiça pela guarda das crianças. Nós já fomos e voltamos, né? Duas vezes. Primeiro ele falou aqueles absurdos de mim. Me pediu um casamento, me perdão. Nós nos casamos. Se perdoou. Uma cerimônia, né? Foi linda. Até me perdoei até para os filhos também, para não deixar dúvida, sabe? Nenhuma. Acabei casando com ele. E dessa segunda vez deu certo? Eu ficava um tempo junto, mas já estava desgastado. Aí, agora ele perdeu. Meus filhos sempre viveram comigo. Até porque ele não vive nem aqui em São Paulo, ele vive em outro estado. A gente tem ações, sim, que estão em seguida de justiça, mas a guarda dos meus filhos, eu ganhei, continua comigo. Com fortuna avaliada em 900 milhões de reais, Val contou o porquê foi trabalhar na TV. Eu sempre fui empresária e vou continuar sendo até morrer. Eu sempre fui empreendedora, agora eu estou com outros negócios. Sempre fui empreendedora. A TV aconteceu por acaso. Nunca busquei ser famosa. Com a Mauri. A Mauri me contou. Aqui, dentro do meu apartamento. Aqui, nesse apartamento. Meu aniversário. De 35 anos. Onde a Alicinha Cavalcante o convidou. Não estava pagando ele, não, viu, gente? Ele nem veio cobrir a festa. Era convidado. E entrei, por brincadeira, fazendo um quadro. Chamava o Ícones de Luxo. Falando desse mundo, né? Dos ricos e famosos. Das festas. Das minhas viagens. Só que você pagava até no seu bolso, esse quadro? Não, não é que eu pagava. Eu viajava. Vou para Milão. Vou todo ano. Aproveitava e gravava. Eu já ia viajar mesmo. Então, não pagava. Eu já ia. O útil ia agradar. E ele falou assim, não. Eu quero uma mulher da sociedade. Que seja jovem. Que entenda o que está falando. E que fale com propriedade. Antes de você pegar uma repórter lá que ganha um salário mínimo. Não é a mesma coisa. Não é com propriedade. É, porque é o mundo que eu vivo. Eu vivo aqui. No edifício bacana. Os mais importantes. Então, eu falo com propriedade. Mas eu também... É um lugar mais caro de São Paulo, gente. É um por andar. Mas o mais legal é isso. Mas o carregulho é de cheia de segurança em volta. Claro. O mais legal é eu falo com propriedade. Mas eu não falo de uma maneira arrogante. Sim. Porque eu nasci pobre. Humilde. Então, as pessoas gostam de me ouvir. Porque falam, gente. Hello. Nem quando eu era pobrinha. Então, assim. O dinheiro, para mim, é importante. Sempre foi e continua sendo. Sempre lutei. E vou continuar lutando por ele. Mas eu não deixo também as minhas origens. O meu jeito. Sabe? Então, aí ele falou. Não, Val. Eu quero você assim. Então, para as pessoas entenderem. A TV veio por acaso. Acabei gostando. Val ainda falou sobre a participação no Mulheres Ricas. E sobre Narcisa Tamborindegui. Primeiro, porque a Narcisa é aquela coisa. Eu sou uma socialite. Não sei o que. Carioca. Aquela loucura. Então, ela era mais conhecida. A Narcisa é loucona. Não é loucona. Aí, de repente, ela diz. Val. Me deixa feliz. Eu falo. O quê? É assim. Você sabe o que é, gente. A pessoa. A gente está conversando com ela. Ela fala. Ah, eu não quero suco de laranja. Eu. Eu não entendi a pessoa. Sobre a briga com Lívia Andrade. Que lê uma carta do ex-marido de Val no ar. Em um programa de TV. Eu processei. Mandei uma notificação para o SBT. E para todos que estavam lá envolvidos nisso. Porque, assim, tudo tem limite. E quando meu filho viu... Meu filho é um adolescente. Eu vejo que o Vitor. Sabe? Na escola, os amiguinhos estavam falando disso. É. E eu fiquei, assim, muito... Fiquei muito mal. Fiquei mal mesmo. É assim, inadmissível. Uma pessoa querer destruir ou fazer mal para seus filhos. De graça. Porque eu falei do cabelo. Porque eu falei da fantasia. Val também falou qual foi o seu maior erro e maior acerto. Maior erro. Casar de novo. Tô brincando. Maior erro. Você casou de novo. Depois de se casar. Você casou de novo, não, né? Não, não. Com o ex-marido, né? Ah, maior erro. Casar de novo com o ex-marido. Mas essa coisa de relacionamento que nego acaba e volta, acaba e volta, você acha que... Não dá certo, não. Fica muito remendo, né? Sabe o que acontece? É... Quebra, né? Cristal quebrado. Cristal quebrado. Você pode tentar e tudo. Augusto até dá certo, gente. Não é uma regra. Mas via de regra... Ah, pra quê? Muita perda de energia e muito sofrimento à toa. Agora, o maior acerto, meus filhos, né? Os filhos, né? Ah, os filhos, gente. Isso aí não tem como... Isso aí é Deus, né? A gente que é mãe, sabe. Ai, posso falar? Na hora que eu chego em casa e vejo que as gracinhas, que eles vão a mão, né? Tô tudo grande. Eles crescem. E falo, gente, cadê meus menininhos ali? Aí eles vêm, me abraçam. E essa fase, agora já tô na fase com as amigas, né? Tô trazendo as amiguinhas pra casa. Já, né? Não, gente, eu tô passada. Gente! Val Marchiori também falou sobre seus medos. Tem que ter medo. Medo de perder quem a gente ama. Eu tenho medo pelos meus filhos. Eu tenho medo de não estar aqui. Eu quero... Tenho medo de... Criá-los, né? É, sabe? Tenho medo de perder minha avó, que eu amo. Além disso, Val revelou um desejo. Casar de novo. Esqueci o nome dele. Os olhos verdes. Tiago! Tiago, Tiago. Tiago, Tiago. Cuida, Tiago. Cuida. Para finalizar, Val contou o que não faria. Eu vou permitir que alguém me faça mal na minha vida, entendeu? Fica sozinha. Não vou mais me permitir me machucar com isso. Mas nem ferrando, nem que... Largue logo um pedaço aqui, mas eu não vou mais te admitir, não. Ok, ok, bomba do verão. Pois é, verão bombando e Mirela Santos só de biquininho e os fãs vão à loucura com essa foto. Mãe e filha famosas na internet. Mirela Santos e a pequena Valentina foram prestigiar a pré-estreia do filme Abominável em São Paulo. Mirela Santos faz sucesso com a boa forma. Em um post, ela aproveitou o dia de sol para renovar o bronzeado à beira da piscina. Vestindo um biquíni mínimo branco, ela posou plena, de bumbum arrebitado e óculos de sol. Os fãs da estrela foram só elogios. Ah, eu não ligo não. Ah, tem... Instagram, tem tudo quanto é tipo, né, de comentário. Internet, né? Mas eu não ligo não. Na realidade, aquela foto era até antiga. Ai, Valentina, olha isso. Ela abriu a minha calça, tu acredita? Juro. Que louca. Menina, tá doida? Não, não faz... Desculpa. Na realidade, essa foto era até antiga, porque foi do começo do ano. E aí eu virei e falei, ah, vou colocar para... Sobre alimentação, Mirela disse... Eu como de tudo, eu vivo. Obviamente que não dá para a gente pisar o pé na jaca todo dia. Então, um dia que eu coloco o pé na jaca, no outro, eu dou uma maneirada. Então, a vida é um equilíbrio, né? A gente tem que equilibrar. Mirela participou do reality show A Fazenda em 2009. E sobre possível volta ao reality, Mirela responde... E você não acreditou que a gente tinha te tirado do quarto. Agora eu não estava entrando ali porque eu disse vocês, eu estava indo com ela. Agora eu não estava querendo ir com vocês, Júlio. Ela nem estava no quarto, estava só nós três, cara. Ah, tá. Então tu vai querer me dizer que eu estava me prostituindo? Não, nunca paguei, pelo amor de Deus. Não, eu participei em 2009, né? Não, acho que eu era nova, né? Não era casada, tinha filho. Acho que hoje em dia já estou mais velha, sei lá. Ok, ok. Ela parcelou a cirurgia plástica? Olha, as ricas também parcelam, viu? Não, mas ela faz permuta, ela é a Juju Salimene. É, mas esse negócio de permuta tem que tomar cuidado para não ficar torta, né? Sim, mas ela tem uma visibilidade muito grande. Juju Salimene, você pagou bem na sua cirurgia? Quando o assunto é feira fitness ou de beleza, pode acreditar que Juju Salimene é figura carimbada. Dessa vez, não foi diferente. A loira marcou presença em mais um evento desse porte. Feira de beleza e claro, não podia faltar Juju Salimene. Nossa, como você está bonita. Estou bonita, obrigada. Que bom. Muito apegada nessas feiras? Ah, sim. Esse tipo de feira é uma das mais lotadas, uma das que mais tem o público, tem mais pessoas para tirar foto, para conversar. Quem vê hoje Juju Salimene bonita e bem-sucedida, nem imagina que ela também passou seus perrengues. A Bela nos contou que há um tempo atrás, parcelou em 24 vezes seu primeiro silicone. Passando uma dúvida aqui para a gente, saindo na mídia, que você, há uns anos atrás, você parcelou em 24 vezes a lipospiração? Não, o silicone. Silicone, me conta esse episódio. A primeira vez que eu fiz, eu acho que tem uns 12 anos, por aí, uns 11 anos atrás, eu queria colocar, né, porque não tinha nada e estava começando a fazer trabalhos de modelo, né, feiras e tal. E a única opção que eu tinha era, né, vamos fazer o parcelamento. E uma seguidora me perguntou, né, e aí eu falei, eu fiz em 24 na primeira vez, deu certo. Foi bom, então? Foi bom, muito bom. Aí depois já troquei, né, há dois anos atrás, mais fácil, né, mas a gente tem que fazer o que pode de acordo, né, com a situação do momento. Aquecimento pré-foto, vai. Como que dança, amiga? Ô, coisinha tão bonitinha do par. Juju, já está se preparando para o carnaval? Olha, eu estou fazendo assim, uma... Eu não quero chegar mais perto do carnaval e ter que fazer nada muito radical. Então, eu estou já fazendo uma mudança no corpo, eu troquei de coach, então ele regula tudo, tanto treino, dieta. Eu tenho meu médico que cuida da parte hormonal, então a gente já fez um trabalho, eu já dei uma boa secada e agora a gente está ganhando um pouco mais de músculo. Então, eu estou assim, me sentindo praticamente pronta para carnaval. Separada recentemente do personal trainer e fisiculturista Felipe Franco, a loira falou sobre o atual momento. Olha, eu não vejo uma diferença como mulher, assim, foi uma época maravilhosa, mas infelizmente não deu para continuar e hoje, assim, eu me foco no trabalho. Claro que se aparecer alguém vai ser porque Deus, né, vai querer e tal, mas eu acho que é um momento que é legal, assim, ficar mais recluso, sabe? Cuidar desse trabalho, cuidar de mim, de cabeça, eu também passei por um momento complicado, com depressão e ansiedade. Eu ainda estou saindo disso, eu estou me cuidando, terapia, médico, então não é um momento que eu vou pensar em relacionamento e alguma coisa. É um momento de me cuidar, tanto mentalmente, espiritualmente, porque eu também sou bem ligada à espiritualidade, e focar bem no trabalho. Mas a depressão também, ela se deveu ao estresse do casamento? Eu acho que tudo, tudo. É uma vida muito difícil, porque, assim, claro que nós temos coisas maravilhosas, né, mas a fama, na maioria das vezes, ela não é tão maravilhosa, entendeu? O que é bom, que eu tenho, graças a Deus, é o sucesso. O sucesso, o reconhecimento do trabalho, mas a fama, a fama não é a parte boa. Então, é muito estresse, é muita tensão, é muita polêmica, é muita mentira. Então, é difícil aguentar. Um ser humano normal, é difícil, é que a gente vai ficando calejado. Então, tudo acaba contribuindo, infelizmente, né? Agora, eu li uma entrevista sua, onde você falou que a próxima pessoa que você gostaria de se relacionar seria uma pessoa, digamos, anônima, que não fosse famosa? Eu acho que talvez, eu não sei se seria mais fácil, seria mais difícil, porque também a pessoa que não está no meio pode não entender, né? É meio complicado a nossa vida, que não tem horário, não tem dia, tem horário para chegar, não tem horário para sair, viagens, compromissos. Então, eu acho que, na verdade, eu não estou nem pensando como tem que ser a próxima pessoa. Vai ser o que Deus quiser. Ok, ok, ela entende de moda, ela lança um livro bomba e tem um capítulo que realmente vai dar o que falar. É um capítulo da vida real, Costanza Pascolato. Ela fala o que a impediu de se suicidar. Nossa! Aos 80 anos, a empresária e consultora de moda italiana, Costanza Pascolato, aproveitou as comemorações de sua nova idade para lançar o seu mais novo livro, A Elegância do Agora. Cercada por uma multidão de fãs, Costanza conversou com o TV Fama, onde, finalmente, revelou o seu maior segredo. O que se resume esse livro? Como é que você resume ele? Vai ser difícil, são 200 páginas e você quer. Não, eu estou dando umas dicas para as pessoas que eu aprendi ao longo dessa minha vida de 80, que foram sendo... Eu tenho algumas coisas que eu fiquei exatamente do mesmo jeito, que são as coisas de como a gente sente, ou seja, ter empatia, falar com o outro como se fosse igual a você, lembrar das pessoas que me conheceram desde sempre. Radicada no Brasil há décadas, desde que sua família sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, fugindo da Itália, Costanza Pascolato viveu outro drama em sua vida, a depressão profunda. Em meio ao setembro amarelo, mês da campanha de prevenção ao suicídio, a empresária relembra quando quase tirou a própria vida e explica como conseguiu evitar a tragédia. Você fugiu disso, graças a um terno branco, é uma história assim, o que aconteceu? Não, foi que eu estava com depressão profunda e já estava tomando remédio. E eu estava em cima para pular da minha janela e aí eu olhei e estava vestida de branco, eu falei, gente, se eu cair lá embaixo vai estar horroroso. Aquilo me deu, me acordou e disse, você está louca de jogar desse jeito, você vai morrer. Mas por que você estava passando por algum problema, era questão de depressão? Depressão profunda é uma doença. Você tem por causa que tem um problema químico na cabeça e foi o que aconteceu. E nunca mais você teve nesse tipo de depressão? Eu fiquei três anos tomando remédio e depois, graças a Deus, eu fui. Considerada uma das referências da moda, Constanza mostra que tem acompanhado a evolução tecnológica. Mas é certeira quando o assunto é o mercado das influenciadoras digitais. Você, como é que você acompanha essas modificações tecnológicas, as redes sociais, o que hoje chamam de digital influencer? Como é que você vê isso? Eu acho que eu tenho uma filha que faz isso. Eu acho legal que ela tem gente que acompanha ela, mas ela ajuda. Ela não é simplesmente uma imagem. E ela é uma espécie de exemplo de uma mulher que já não é tão jovem e que ainda é bonita, requisitada, feliz e tudo isso, porque as mulheres se acham menos porque estão mais velhas. Isso é horrível. E agora, as digitais, elas duram pouco, tem algumas que duram mais e outras menos. Mas são uma espécie de espelho para um monte de gente. Ok, ok, veja agora quem vai assumir. Assumir a harmonização facial tão novinha, já fez MC Loma. Ah, e ela também, Nelson, voltou a estudar por decisão judicial, tá de volta às escolas. É porque ela não pode ficar cantando e largar os estudos, né? Exatamente. A cantora Mirim MC Loma, de 16 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram o resultado da primeira etapa de sua harmonização facial. Comecei o projeto Kardashian e já tô linda e sem rosto de cebola. Essa foi a primeira parte de uma série de modificações que a cantora fará para harmonizar o rosto. O TV Fama conversou com ela sobre isso e muito mais. Afinal, com MC Loma e as gêmeas lacração, não tem tempo ruim. E hoje você tá de pijama, né? Hoje eu vivi uma ciquinha de pijama, acontei e já botei um casaco de se morar. Brasil, pega o corpo dessas mulheres, olha isso. A outra tá toda trabalhada na transparência. E a cimentática foi a última hora, tá aí pra obter. Como está o coração? Tá bem, tá bem. Solteira, namorando? Tô solteira, gente. Tô solteira. Solteiríssima. E você recentemente fez uma harmonização facial. O que você tá achando desse tratamento? Eu tô achando ótimo, o doutor é maravilhoso. A harmonização ficou de acordo com o meu rosto, não ficou nada muito artificial. Tô amando, eu tô me sinto mais linda. E você pretende fazer outro tipo de cirurgia? Eu pretendo fazer no meu nariz. E quem sabe? Não, pretendo. Não, pretendo. E você tem cirurgia? Tenho. Tenho, tenho não. É natural. Isso aqui é natural? É natural. Loma foi proibida pela justiça de fazer shows porque não estava matriculada num colégio. Como que você tá lidando hoje? Hoje você consegue conciliar a carreira e os estudos? Hoje eu consigo. Eu estudo pela manhã. Então, os compromissos de trabalho é tudo pelo resto do dia, quando eu chego da escola. E tá tudo de boa. Eu tô conseguindo... É gratuitinho, tô conseguindo ir. Ok, ok. TV Fama para agora. Mas volta amanhã, quarta-feira. Uma ótima noite pra você e até amanhã. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.